Fala aí galera! Beleza? Sou o Alton Deite. Mais um vídeo aqui para o nosso canal. A gente vai tá me tomando louvor sobreviver. Espero que vocês gostem, deixe seu like, compartilha e comenta. Valeu? Vamos com esse vídeo aí. Antes ia, mal, pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia, se tomente eu tocar nas suas vestes, sararei. Aleluia, glória a Deus. Que palavra abençoada nessa manhã. Aqui a palavra do Senhor está dizendo de uma menina, de uma jovem que sofria de uma morragia. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia fala que era 12 anos que ela sentia dessa morragia. Eu quero te falar uma coisa nessa manhã, glória a Deus. Essa mulher passava por dificuldades, glória a Deus. Ela passava por frustrações na sua vida. Porque como todos sabem, aleluia, glória a Deus, aquela mulher, aquela jovem, tinha que ficar num lugar separado. Longe de tudo, longe da tua família, longe da sociedade. Aleluia, glória a Deus. Mas eu quero te dizer que existe um Deus no céu, glória a Deus. E um belo dia, aleluia, glória a Deus, aquela mulher ouviu falar que Jesus ia passar. Se ela ouviu falar, creio eu, que alguém teve lá, glória a Deus, e falou algo do mestre, que o mestre ia passar naquele lugar. E ela falou, se somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Glória a Deus, se somente eu tocar nas vestes do Senhor, eu serei curada. Ela nem pensou em tocar em Jesus, ela disse que somente se ela tocar nas vestes do Senhor, ela ia ser curada. E ela acreditou, glória a Deus. Ela não ligou para a multidão, ela não ligou para o irmão do lado, para o irmão que ia falar que ela seria morta. Porque ela não poderia estar no meio da multidão. Porque a palavra do Senhor diz que aonde Jesus passava, a multidão seguia. Glória a Deus. Porque aonde que Jesus passa, alguma coisa tem que acontecer. Aonde Jesus passa, algo lindo e maravilhoso tem que acontecer. E aquela mulher, ela foi e tocou em Jesus, na orla do Senhor. Ela desceu. Muitas das vezes eu e você não queríamos descer a casa do olheiro para falar com o mestre. Muitas das vezes eu e você só queremos receber do Senhor, mas não queremos descer. Tem que descer na casa do Senhor, temos que descer na orla para tocar e para receber o milagre. E aquela mulher, ela recebeu o milagre do Senhor, glórias a Deus. E aquela mulher, ela sobreviveu. Glórias a Deus, aleluia. Quantas das vezes eu e você achamos que nós não vamos sobreviver. Glórias a Deus, aleluia. Eu era um projeto falido na mão do Senhor. Eu achava que eu não tinha mais esperança para a minha vida. Eu achava que eu não ia sobreviver. E hoje eu estou aqui sobrevivendo, aleluia, pela misericórdia do Senhor. E nessa manhã eu quero te dizer, hoje é manhã de sobrevivência. Hoje é manhã de eu e você colocar a nossa casa em ordem. Hoje é manhã de eu e você receber as maravilhas que o Senhor tem para mim e para a tua vida nessa manhã. Glórias a Deus. Oh, aleluia. Vamos louvar, vamos louvar porque o Senhor está na casa. Glórias a Deus. Vamos sobreviver, aleluia. Para mim e você sobreviver, aleluia, temos que adorar. Para mim e você sobreviver, nós temos que buscar a paz do Senhor. Glórias a Deus. Oh, aleluia. O vento não me derrubou, o medo não me parou. A guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me encarei e não vou me calar, enquanto o homem foi, estou a sonhar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou me calar. Deus está na guerra, até o desejo? Ele vai focar, mas caído não me derrubou. Ele vai se divertir, mas caído não me derrubou. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar pra trás para ver quantas guerras já venti Sobrevivi, agora eu vou confiando Sobrevivi, não desisti, fez tudo pra te vir Aleluia, Deus está cuidando de você nessa manhã Sobrevivi, confiando Sobrevivi, não desisti, fez tudo pra te vir Aleluia, Ele está cuidando de você nessa manhã Ele cuida da sua casa, cuida da sua família Cuida do trabalho, cuida da sua vida Ele cuida do ministério, Ele cuida da saúde Ele cuida dessa inveja, Ele cuida de ti Amor que Ele cuida, exalte Ele cuida Amor que Ele cuida, em conde Amor que Ele cuida, exalte Ele cuida, exalte Ele cuida Amor que Ele cuida, exalte 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 ele? Essa guerra não te mata, vai se fornecer É neste deserto, que Deus vai poder te verdade Tem novidade de Deus pra você Deu uma força alcançada Deu uma força de carinho Exalta o brilhado Ele cuida do bem Enquanto você Adore Ele aqui Ele cuida de tudo pra você Então adore Exalta Aleluia Jesus Oh glória Oh aleluia O Senhor está te dando de mim Se você vai nessa mulher Ele está pulando a linha Com a alma nesse momento Oh aleluia Sem você só vai viver Adorando aquele quietinho De toda glória Oh aleluia Não desistiu Deus está cuidando de você Nesta manhã Oh Sobrevivi Adorou-lo Sobrevivi Confiou-lo Sobrevivi Não desistiu Deus cuida de mim Oh Oh Ele cuida de ti Ele cuida de ti Oh glória a Deus Oh aleluia Deus está cuidando Aleluia Oh glória É isso aí galera É Fica com essa palavra Deus cuida de você Deus cuida de você No mínimo nos detalhes Ok É Deixe seu like Se inscreve no nosso canal Compartilha para geral Até no final desse ano A gente quer chegar a mil inscritos Ok Deus abençoe O Deus na frente A gente chega Vamos lá Tamo junto Deus abençoe a todos